Vamos lá, pessoal, olha, a nossa convidada tem milhões de seguidores nas redes sociais. Ela tá bombando no Brasil inteiro com o hit Eclipse do Coração. E vou te falar, eu amo essa música, essa música é demais, eu adoro essa música original e essa versão ficou sensacional. Chama ela, Diguinho. Solange Almeida! Solange Almeida, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Depois você passa a receita que você tá cada dia mais bonita. Tá gostando? Muito. Todo mundo, não? É o amor próprio. Tá amando? Ó, rapidinho. Porra, primeiro o próprio. Primeiro o amor próprio. Primeiro. Depois o resto é consequência. Por isso que eu tô assim, ó, ladeira abaixo. Eu não me amo e não amo ninguém. Ai, meu Deus. Eu odeio vocês. É isso aí. Perderam a primeira fase, né? Eu também. Esse é o caminho, cara. Eu não cheguei no amor próprio. Solange, você é cantora, é compositora, tá em carreira solo desde 2017, tá vivendo uma fase muito boa. Sim. Eu não sabia, mas você tem o mesmo problema que eu, de alergia com medicação. Pois é, menino. Eu vi a sua postagem, né? Eu não sabia que você tinha. Aí, olhando as redes sociais, eu vi você. Eu digo, meu Deus, a mesma coisa que eu, né? Choque anafilático que te dá. Pois é. Mas quais medicamentos? Eu não posso um monte. Você ou é pouco específico, são muitos. Quais, eu não posso um monte. O meu foi ibuprofeno, né? Eu tomei... Você descobriu depois de adulta? Descobri foi... Eu tomava ibuprofeno normalmente. E aí, eu tomei, tava sentindo uma dor, tava sentindo uma cólica. Aí, eu tomei o ibuprofeno e tava fazendo a maquiagem. O Bruno, meu maquiador, tava lá fazendo a maquiagem. E aí, eu comecei a sentir coçando ao redor dos olhos, né? É. Aí, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí, eu peguei o celular e fotografei. Quando eu vi... Você tá passando maquiagem vagabunda em mim? Me respeite, rapaz. Eu não sou mulher de coisa vagabunda. E aí, começou a coçar, começou a inchar, inchar, inchar. Aí, eu disse, era assim, vamos chamar o médico. E aí, eu já tava começando a sentir dificuldade pra respirar. Eu disse, não, eu tenho que ir pro hospital. Eu tive o edema de glote. É o grande perigo do choque anafilático. É a garganta inchar, falta o ar, falta o ar no cérebro, tchau. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu fui direto, eu tava no interior do Pernambuco. Graças a Deus, lá tinha um hospital que me atendeu, rápido, o médico, a equipe médica foi super rápida. Mas, ele disse, se você demorasse mais dois minutos, você tinha ido pra glória. Nossa! É pesado. Foi pesado. Eu, quando era, tem um caso aí, quando eu descobri que tinha isso aí, nenê. Foi? Nenêzinho, eu tive febre, me deram aquele A.S. infantil. Uau. Eu comecei a inchar, quase morri. Depois, uma vez, minha mãe me deu o sonrisal, quando eu tinha seis anos de idade, sonrisal. Sentiu a mesma coisa. Comecei a inchar, parei na UTI, eu ia fazer a traquecotomia aqui. Foi mesmo? Eu tava quase morrendo. Aí, depois, uma vez, eu tava com, tava com, precisando tomar soro. Falei pro médico assim, isso eu já tinha uns 14 anos. Falei assim, ô, doutor, cuidado com medicação, porque eu já sabia. Falei, eu tinha 14 anos. Falei, eu não posso tomar isso, 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 isso. Médico, tá bom, vai lá. Aí, ele mandou a enfermeira pôr escondido no soro. Pois a medicação escondida no soro, eu comecei a inchar e quase morri também. Tem uma foto sua? Tem várias. Médico era do PT, não? Não, na época eu tinha 14 dias. Tem aí, ó, cadê, cadê? Tem, cada foto horrorosa. Nossa. Mas isso aí já foi no começo ou no fim? Ah, isso foi no começo. Começou assim, né? Põe uma foto minha, olha como eu fico também, ó. Não, não, não. Meu Deus. Não, põe de novo. Mas ali foi no começo. No começo, eu vi essa foto. É, mas aí já... Já tava já no... Ah, enfim. Eu tenho uma pior ainda. É, não, eu tenho uma sequência de fotos. A minha sequência é horrorosa. Eu vou pôr a minha sequência aí que vocês estão vendo agora. Depois você põe a minha. Você começa assim e olha como eu fiquei. E agora Solange, olha só. Pois é, terrível. Bom, mas vamos falar agora do que interessa. Vamos falar que você é madrinha da Infância Fortalezência, é isso mesmo? Sim, tem dois anos que eu ganhei esse título. Boa. Eles fazem um trabalho lindo lá em Fortaleza. E eu fiquei muito feliz, porque eu adoro criança, né? Uma das coisas que eu mais amo, tanto é que eu sou mãe quatro vezes. Fui mãe quatro vezes e tô tentando o quinto filho agora, quase 47. Você gosta mesmo de criança? Amo. Que bom saber. Se um dia aparecer uma minha, eu já sei na casa de quem eu deixo. Você deixa lá pra cuidar. Já sei de quem eu... Onde eu despejo a cestinha. Ainda vai tomar cuidado com os remédios, vai cuidar bem, né, criança? Além disso, você também é madrinha do Batalhão de Choque do Ceará. Pois é, menino. Que doideira. Doido isso, né? Foi em 2019. O que faz o Batalhão de Choque? Eu ganhei esse título. Na realidade, eu nem sei. Eu só cheguei lá, recebi o título. Recebi o título do governador. E... Me condecoraram. É legal, é legal. Ganhar medalha é legal. Mas aí eu ganhei. Eu tenho muitas medalhas, eu adoro. Mas até hoje eu não fiz nada. Ah, mas que daí? Você é madrinha. Você já é madrinha da infância de Fortalecense. Você é madrinha do Batalhão de Choque do Ceará? Você é madrinha. É a grande madrinha do... Pera aí, um minutinho. Alô? Fala. É um choque do Ceará. É sério isso aí? O que? Você acabou de ser nomeada madrinha do sindicato da CIPA de Barueri e região. Que sorte! Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Olha aí. Nossa, que legal. Que legal. A gente está sem verbo. Nossa, que machuca ela com prego. Ah, entendi. É porque vocês querem uma verdinha. Isso. Bom, eu, como representante da CIPA, do sindicato da CIPA de Barueri e região. Mas o que significa CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão Interna. É, porque segurança com C. Ah, mas é de segurança não trabalha. Segurança com C. Ah, entendi. É. Continuando. Que legal. Você vê que o cara que é presidente da CIPA não sabia o que era. Da CIPA de Barueri e região. Que bom. Te nomeia Solange, madrinha do nosso sindicato. Pronto. Muito bom. Mas eu vou botar o capacete e tudo? O capacete é o nosso prêmio pra você. Não, não põe o capacete porque o seu cabelo está tão bonito. Não precisa vestir, é só uma lembrancinha. Nossa, uma boa foto. Foto, por favor. Boa. Põe a foto na tela. Adoro. Ficou maravilhosa a foto. Muito bem. Que legal. Posso ver? Top. Olha que interessante. Olha, muito bem feito, ó. Isso, é. Muito bonito mesmo, olha que honra aqui, ó. Parece que foi 8 mil pra fazer isso aí. Ah, mas é 8? Você foi aqui? Não, 8 foi esse papel. 8 foi esse papel. A qualidade é absurda, né? De 1 mil preto e branco era só 6 mil, pô. Gente, tá se desfazendo aqui. Ô, Solange, você já passou muito perrengue em viagem? Muito. Porque você vive na estrada, né? Seu trabalho é estrada. Imagina o quanto perrengue você já não passou. Passei vários. Em avião? Já, já passei. Assim, um dos piores foi meu penúltimo show com aviões do forró. Eu fiz um show em Recife e tava indo pra Salvador. Tinha um show num camarote. E aí nós entramos no avião, o avião tinha sido locado por nós. E quando nós entramos no avião com mais ou menos uns 15 minutos que decolou, eu vejo aquela movimentação e eu tava no meu joguinho. Quando, de repente, eu senti a faísca, o fogo e um barulho bem grande. Eu era a única que tava acordada com o meu segurança. Aí eu vi o avião ficar assim, era um turbo hélice, né? E uma delas parou na hora. Nossa senhora. Sério? Era avião comercial ou avião alusado? Não, nós fretamos. Fretado. Era um Brasília de 28 lugares. E aí, quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Aí comecei a orar e foi um absurdo, assim, como todo mundo ficou. E a turma que tava dormindo acordou, né? Porque teve o barulho e o avião ficou instável. Meu Deus do céu. E aí foi terrível. A gente conseguiu pousar em Maceió. E aí era todo mundo chorando. Algumas pessoas... Quando pousou, imagina uma liga. Perdeu o controle das pregas, como eu posso dizer? Não. Nessas horas, alguém vomitou de medo ou nada? Não, 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 não teve. Mas, assim, o choro era muito grande. Porque todo mundo chorando. Imagina, a banda inteira ali. Imagina, foi o maior desespero que já se passou na vida, né? Todo mundo foi desesperador. Essa é uma experiência. E era o avião. Não desejo pra ninguém, é muito ruim. Você olha e você... Não, vai cair, você não vai conseguir. É uma experiência muito forte. De alguma... Sempre que a gente tem experiências fortes e traumas fortes, alguma coisa muda na nossa vida. Essa experiência mudou alguma coisa? Mudou. Eu fiquei com bem mais medo de voar, né? Pegou a minha alma. Mas você voou ainda. É melhor. Você voou ainda. Porque voou, mas... Você não mudou o nome agora, é o busão do forró. É. É mais seguro. Agora é mais seguro. É, é. Vamos de... Caminhões do forró. Caminhões do forró. Caminhões do forró. Pronto. Mais seguro. Algumas pessoas... A gente vai mandar outro avião. Ah, vai pra merda. Quem é que vai voar? Quem é que consegue voar, minha gente? Agora não. A loucura daquela... Todo mundo se tremendo, todo mundo com medo. Cancelou os shows por causa da louca. Aí cancelamos o segundo show da noite, que nós teríamos dois. Dois dias com a perna mole, não consegue nem levantar. Não, cara, é sério. É muito difícil. O Roger tem medo, não passa nem por isso. Passa, é, quem sabe, né? Opa, peraí, o que que foi? Oh, Solange, você acabou de ser nomeada madrinha mais uma vez. Pode entrar. Aê, sim. É. Que legal. Olha aí. Que bacana. Gente. Dessa vez você é madrinha de quê? Solange. Do seu casamento? Eu, como representante dos sósias oficiais do Renato Gaúcho. Nossa. Meu Deus. Nomei a Solange, nossa madrinha. Muito parecida. Parabéns pra você. Parabéns, parabéns. Obrigada. Solange, receba... Ai, esse buquê. Receba... As flores que eu te dou. Nosso amor. Aí eu posso escutar. Mais um pouquinho. Sim. O nosso amor. Esse buquê. Pelo menos nós estamos hoje, né? E o nosso certificado. Que incrível. Parabéns. Amei. As flores estão lindas. Que bom que você gostou. Muito. Gostei, ó. Madrinha dos sósias oficiais do Renato Gaúcho. Ótimo. Que honra, uma honra, amei. Obrigada. Obrigado. Esse está em melhor estado do que o outro. Você vê que posso dar uma olhada aqui? Pega outra. Deixa eu ver o negócio aí. Porque esse pessoal do sindicato dos sósias oficiais do Renato Gaúcho... Esse está bom. Tem o mesmo fornecedor de molduras, né? Deixa eu ver. Só que esse aqui... É o mesmo fornecedor de molduras aqui. É uma moldura bonita? Acaba vendendo muito, né? Eu já achei que estavam reaproveitando. Tem até duas. Não, tem duas. Não é brincadeira, não. Só aqui 30 mil. Não, mas já... Ô, quebrou. Se desfez o negócio. 30 mil aqui, ó. Vai brigando aí. Parabéns. Se desfez, obrigado. O da CIPA caiu aí, ó. Muito divertido isso tudo. Caiu. Ô, você casou com... Foi uma cerimônia secreta? Pois é. Foi no meio da pandemia? Oi. Mas por que você casou de maneira secreta? Você devia ter avisado todo mundo, porque a vantagem de você fazer festa de casamento é o pessoal te dar os presentes. Você ganha geladeira, você ganha tudo, né? Não. Aí foi pra... Eu ganhei nos outros, né? Ah, você já tinha. Já, já. Aí você fez bem, então. Eu casei quatro vezes. Ah, então tá bom. Pois é. Fez secreta. E eu sempre fazia aquelas festas enormes, convidava um monte de gente. O pessoal vai e come. E normalmente as pessoas vão, aí depois que termina o casamento falam mal, desejam mal pra você. É isso aí. E eu vivi muito uma época de dar satisfações às pessoas e passei muito tempo também com pessoas que eu não era feliz com medo do que as pessoas iam achar, né? E aí cada dia eu ia morrendo um pouco. É ruim. Porque você morre um pouco. Fica infeliz. As pessoas falam de separação como se fosse uma tragédia. A tragédia é você estar com uma pessoa que você não é mais feliz e você está naquela relação porque você tem que dar satisfação a alguém. É um peso. É um peso que você carrega. É um peso. E a minha história com ele começou em 2015, a gente já tinha namorado, 2015 e 2016. E por ele ser 16 anos mais velho, e eu sou uma mulher muito bem resolvida, mas eu... Ele é mais novo ou mais velho? Eu sou mais velha do que ele. Desculpa. Ele é 16 anos mais novo. Ele é 16 anos mais novo que eu. E aí eu tinha um preconceito com isso. E... Aí uma vez eu disse, ah, vou deixar... Mas quando você não tem 10? Eu tenho 30. Ah! Eu vou fazer 47. Tá bem, viu? Quase 17. Tá muito bem. Pois é. E aí... Aí eu saí uma vez com ele, né? Quando eu cheguei no lugar e me perguntaram, ah, é seu filho? Puta que pariu. Ah! Aquilo me matou, sabe? Opa! Aí... Ficou mal? Fiquei mal pra caramba. Não, mas... Mas falaram porque o pessoal é ruim, porque... Ah, mas você sabe que tem gente, ainda mais hoje, né? Só que hoje eu tô daquele jeito, né? Eu tô cuspindo na mão pra não olhar pro lado. A melhor coisa que você faz. Tipo assim, as pessoas falam e eu não tô nem aí. E aí eu resolvi me casar dessa forma, porque... Era uma coisa minha, era um sentimento meu e eu coloquei na cabeça que, assim... Hoje eu faço as coisas não mais pra agradar as pessoas. E pra fazer o que eu realmente quero fazer. E aí fui atrás dele, a gente... Quando eu me separei do último marido, da antiga gestão, aí ele me mandou uma mensagem e eu fui atrás dele, rodei 550 quilômetros. Eu digo, aí, vamos ou não? E ele? Ele diz, da hora. E pronto. Que demais. Agora, isso que você falou é a pura verdade. O pessoal faz casamento, faz uma puta festa. Pois é. Tenta dar o melhor pros seus convidados. Os caras vão lá, comem de graça e saem falando mal. Sai falando mal. Eu sei, porque o último casamento que eu fui, eu comi pra caralho e eu tô com a lei mal dos doivos. E saiu falando mal. Pronto. Adoro. Mas saiu... Que bosta. Exatamente. Olha os cornos lá. Exato. Que decoração retígula. Exato. Comida ruim. E deixa eu te falar uma coisa. Foi o casamento que eu menos gastei. Foi um casamento, assim, na minha casa, no jardim da minha casa. Foi o casamento que eu menos gastei, assim. E foi o casamento que eu tô mais realizada, que eu tô mais feliz. Casou pra você, não casou pro Zú. Pois é. Foi incrível. Muito bem. Tem foto dos noivos aí? Posso mostrar? Tem, claro. Ele é lindo. Olha aí, ó. Isso foi lá em 2016, antes da gente separar, eu casar e depois, antes da gente voltar. Muito. E aí foi quando a gente casou, isso é lá em casa. Top, top. Olha aí. Mas que jardinzão, hein? Porra. Você gravou o quadro da Eliana, Minha Mulher que Manda. Gravei, minha irmã. Vai ao ar dia 8 de agosto. Isso. Dia 8 de agosto. Tem aí, ó. Você não tem ideia do quanto eu xinguei. Joga a gema fora. A gema? A gema. Você vai usar só a clara. P***, e você deixou a cara. Olha que merda. Casal amarelo não tá conseguindo separar a clara do ovo. Não sabia nem que tinha como separar. Meu filho, tem que ser pequeno um buraco de cima. É em cima que se quebra o ovo, monhoto. Mas é você que manda mesmo? Claro. A última palavra é minha. Toma. Você que manda? Boa. Porra. Em algumas coisas, que eu acho que em relação, acho que tem que ser os dois. ali, né? Não pode ter uma disputa. Não, não tem que ter disputa, mas eu gosto... Mas no final é a mulher que manda. Então, mas eu prefiro. É, né? É um peso a menos pra me preocupar. É, né? Ah, pode mandar à vontade aí. Manda aí. O problema é que ela manda lavar o cabelo, né? Aí fica chato pra caramba também. Toma a dente. As mulheres do Danilo... As mulheres do Danilo só falam assim, paga a janta. Aí ele vai lá e paga o tom. Quero trufa. Isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade, tá? Dia 8, na Eliana, minha mulher que manda, hein? Ô, Solange, você tá com a música Eclipse do Meu Coração. Sim. É a versão da Bonnie Tyler. Da Bonnie Tyler. Todo mundo ama essa música. Linda, né? Lope demais. A versão a Lauana fez com mais de dois parceiros e me ligou. Amiga, tô com a versão. Eu sei que você faz muitas versões. Você já cantou grandes versões. Aí eu tô com essa versão pronta. Você topa gravar? E aí eu gravei. Nós fizemos um clipe lindo no Palácio dos Cedros. Ficou aquela coisa assim, bem... De vestidos longos, com aquelas fendas, os decotes. Que é o estilo... É, ficou bem incrível do original. Ficou bem incrível. Eu escutei a música, ficou bem legal a versão, mas eu não vi o clipe ainda. Vou ver agora. Ah, ficou bacana. Olha, essa boca que você beijou, você não vai beijar mais. Vai ficar só na vontade, quando vê quem machuca mais. Se sou eu ou a saudade, você não vai me beijar nunca mais. Acabou o amor. Não pode melhorar a música, né? Top demais. É uma responsa fazer uma versão de uma música que é tão conhecida, não? Pois é. E a letra dessa versão, ela fala de uma superação, né? De um casal que a mulher tá pronta pra encontrar aquela pessoa que foi o grande amor, né? É bem... Eu gosto da versão. Demais. Essa que você vai cantar aqui no final. É essa que eu vou cantar. No final do programa. Já, já. Peraí, desculpa. De novo? Outro título? Outro título. Tem alguém aí querendo que você seja madrinha novamente. Mentira! Caramba, não. Não é possível. Vamos ver. Olha aí. Ah, eu não dei isso. O que será esse agora? O que será esse agora? Seu anjo, tudo bem? Tudo bem. Isso aqui é o quê? Caramba. Eu? Como representante da Associação Latino-Americana dos Chapeiros. Caramba! Dos Chapeiros. Isso. Chinomeu, nossa madrinha. Receba o nosso peru. Ah! Caramba! E também... Caramba! Nosso certificado. Ah, mudou de colô. Olha isso. A China-Americana dos Chapeiros. A China-Americana dos Chapeiros. A China-Americana dos Chapeiros. Ela merece muito. Eu também sou boa de cozinha. Vocês estão vendo a foto na tela. Muito bem. Parabéns, Solange. Você viu? Esse é vermelho. O outro parecia o Renato Gaúcho. Chega. Que coisa mais desagradável. Que legal. Parabéns. Muito bom, não é? Muito bom. Parabéns. Parabéns para você. Muito incrível. É uma brincadeira muito divertida. Você lançou esse ano o DVD Solange Almeida em Uberlândia. Uberlândia. Está largando aviões, vai de Uber agora. É engraçado. Eu dei nela, você viu? Eu passei todo o ângulo. Ah, meu Deus do céu. Pois é. Esse está mais sertanejo? Está. Ou continua com forró? Não, tem um forró também. Raiz de forró, mas tem uma pegada sertaneja. Tem, tem uma pegada. Foi uma forma de tentar retribuir. que assim, os estados que mais consomem minha música, por incrível que pareça, são os estados do lado de cá, do Sul e Sudeste. E aí eu quis fazer... Por incrível que pareça. É, porque assim, é uma música muito regional, né? Hoje o forró está abrangendo mais regiões do Brasil. É nacional, não é? É nacional. Mas ainda existe aquele, um pezinho meio que do preconceito das pessoas. Acho que tem. Acho que ainda tem. Hoje não mais, principalmente com as plataformas de música, com a internet que está muito forte. E na pandemia, o forró despontou, né? Hoje tem vários nomes, inclusive eu vi a Mari Fernandes aqui, assisti a Mari. Sim, esteve aqui. Uma liga. Ela é demais. A Mari é incrível. Então assim, a gente vê hoje muitos nomes do forró cearense, de Pernambuco, da Paraíba, fazendo sucesso hoje. Hoje, como hoje você pega as 50 canções mais tocadas das plataformas digitais, você tem 10 a 15 nomes do forró em primeiro lugar. Entre as 10 mais tocadas. Demais. E os sertanejos estão botando forró. Oi? E os sertanejos estão enfiando forró nas músicas. Tem isso também. Tem muito sertanejo que está enfiando forró na música. Tem, mas há muito tempo isso acontecia. Lá atrás a gente já tinha cedido algumas músicas para grandes duplas. É muito legal. Mas eu acho que música é música, né? Música é música. É isso aí. Música é vida e não tem que ter essa distinção do que tem que cantar o quê. É lógico. Eu gosto de cantar tudo. Então assim, eu me permiti cantar um pouco do sertanejo, mas isso não tira a cantora que eu sou, né? Você cantou tudo, né? Pois é. Adelino. O que é? Posso interromper rapidinho? O que é que você quer? É que a Solange está sendo madrinha de tudo aí. Quero pedir para você ser madrinha da minha filha aqui. Pode ser? Meu Deus, que linda. Boa demais. Se eu te disser que eu já tenho uns 12 afilhados. Você acredita? 12? Deixe a minha madrinha. Ai, meu Deus do céu. Que coisa linda. Solange, não aceite. Que loucura. Isso é um golpe. É um golpe, né? O Digninho quer que você seja madrinha da filha dele, porque depois ele vai ficar... Acabou o leite aqui em casa. Cuida da sua filhada. Aí é de... Olha, manda uma despesa. Faz a despesa do mês aqui. Ela é sua filhada. Para pagar colégio. Me dá um Playstation 5. Que amor. Mole. Lascada. Não dá a moral, não. Ela deu uns 12 Playstation 5 aí para os afilhados. Ela tem um bom professor em casa, né? Tem. Tem, é o professor Aloprado. Professor Aloprado, exatamente. Eu sei porque você falou isso, olha aqui, ó. Olha, solange. 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 Antes de ser o professor Aloprado, quer ser o professor arrombado. Eu sabia que... Solange é uma pessoa de família. Combinação de som. Cristã. Vamos parar de baixaria. E aí, Vibose? Você gravou. É uma música com o Bruno e o Marrone, que foi para esse seu trabalho, Solange Almeida e Uberlândia. Vamos ver. Vê você colada em outra boca, vê você nessa foto sem roupa, vê você feliz sem eu, foi isso que mais me doeu, vou ser feliz sem eu, sem eu. Legal demais. Solange, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer em recebê-la, tá bom? Eu agradeço. Eu vou mandar a produção embalar esse peru, aí vocês embalam os presentes dela, por favor, Melissa. Isso. Ela vai levar tudo, o Ramião vai despachar, tá bom? Que show. E você vai cantar hoje aqui. Vamos cantar. Muito bem. Você vai cantar o Boa Juliana. Eclipse do meu coração. A Juliana correu pegar o... Você quer que embrude? Isso. Embrude. Embrude gelo, tudo bonitinho. Isso, por favor, Juliana. Posso colocar direto na sua bolsa? É, isso, coloca, ela não liga. Que doida essa menina. Muito bem, pessoal. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta com mais De Noite e mais Solange Almeida. Não sai daí. A gente vai fazer um rápido intervalo, 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 a gente vai fazer um